Galera do canal na estrada com bambam, beleza? Olha só, fizemos o exame PCR, vocês vão ver aí, tá? Já tenho o resultado em mãos, graças a Deus, deu tudo certo, agora sim ó, é só embarcar. As malas já estão prontas, o formulário internacional está preenchido, então na próxima parte, no próximo vídeo, já é na estrada, já é viajando, levamos o carro para lavar, esqueci de gravar, de mostrar lavando o carro, a preparação, mas tudo bem, tá galerinha? Tudo de bom e vamos lá para o vídeo! E aí galera do canal na estrada com bambam, partiu para a hora mais difícil lá, agora é o tudo ou nada, né? Fazer o examezinho, PCR, RT-PCR, né? Eu estou com medo! Ela não está com medo de dar positivo, ela está com medo daquele cotonete que ele enfia lá no cérebro da gente, assim ó, que dói pra caramba, vamos ver né? Vamos ver! Mas já teve outra pessoa, o Gabriel que falou, o Gabriel disse que já não está tão ruim assim, que só deu uma passadinha na beirada do nariz e já era. O Yuri também, né? Ah, isso mesmo, o Yuri também disse. O Yuri fez duas vezes já, né? É, o Yuri fez duas vezes. Tá galera, chegando aqui no laboratório, no centro de gravar, tá aí, vou mostrar ali como é que é o exame, tá bom? Não sei se eu vou conseguir gravar a Cleonara fazendo, né? Ela gritando lá. Abusado! Mas eu, vocês vão ver, tá bom? Um abraço! Então, povo, fomos os primeiros a chegarem aqui, não tem ninguém na porta. Tivemos compromisso hoje ainda, entendeu? Aí saímos de casa bem cedinho, que a patroa tem um compromisso da escola e não pode chegar depois das oito. E o exame aqui é que o laboratório abre sete e meia, né? Tá aí o teste que nós vamos fazer, ó. RT-PCF. Tá bom? Aí, ó lá, tem um posto ali, ó, que a gente abastece. Às vezes ela foi lá abastecer, pra não perder tempo. Já na fila de espera, galera. E aí, minha prenda? Que beleza, hein? Não deixaram nós filmar, não pode filmar, fazer o exame, mas foi tão rápido e tão fácil. Só dá uma coceirinha no nariz, né, minha prenda? Uhum, pra mim foi muito bom, assim. O meu chegou com o riáguo do zóio, porque aí ela arranhou bastante. Deixa eu fechar a porta do carro. Sim, sabe? Aí nós dissemos que a Cleonara tava com medo, falaram que era muito ruim. Aí ela deu uma aliviada, não esfregou com tanta força, né? É, eu não senti nada. Então tá bom, vamos lá que a patroa tem compromisso. Um abraço. Bom dia. Coragem e pensamento positivo. Deus sempre em primeiro lugar. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Tá bom, galera? Não se esqueçam, curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal, na estrada com o Bambam. E eu juntamente com o holandês voador. O holandês voador? Não, agora não vai ser com o holandês voador. Mas ele tá lá, trabalhando, rodando. Tá aqui, ó, na mente. E aí, Bianchini Transporte. Eu sigo buscando léguas e léguas de estrada no horizonte sem fim. Bora? Ó, não esqueçam os próximos vídeos. Os próximos vídeos vão ser bem interessantes. Vocês vão gostar.